Quando? É agora. E com quem? Eu estou aqui. É isso que eu estou aqui. Para ajudar a canalizar essa igreja para as nações, se eu posso ser útil. Aonde? Irmãos, as respostas estão todas claras. E aí eu fiz o desafio na igreja, no domingo de manhã, e disse quantos que estão animados para que possam enviar o vosso pastor para o Oriente Médio, para essa viagem? Contribuir, orar, fazer alguma atividade. E aí eu disse, quantos? Digam amém. Uma igreja, irmãos, tinha umas duzentas pessoas. E aí a pessoa que estava no primeiro banco levantou e disse, amém. Eu disse, uau, tem uma pessoa animada. E essa pessoa era o pastor. Eu disse, irmão, já tem um. Já é bom. Eu não tinha nem o passaporte dele. Mas Deus honrou aquela igreja. A igreja enviou ele para a Holanda. Ele participou da conferência. Ele foi para o Oriente Médio. Ele voltou outro. É bênção, irmãos. É bênção. Ele voltou outro. Depois de um ano, já estava enviando missionários para a África. E eles estão fazendo um lindo trabalho para o Senhor. E eu acredito que o mesmo pode acontecer com essa igreja. Não solte o tijolo, mas não solte também a espada. E Deus vai honrar essa igreja. Amém. Porque Deus tem aberto portas. O texto de Coríntios nos fala isso. Se você volta para a Bíblia, em rápidos minutos, eu tenho uma grande dificuldade com esse assunto. É verdade. Mas vou tentar ser breve. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 5 ao 9, nós lemos. O que eu estou vendo é que Deus está abrindo portas para seus filhos nesse tempo. Esse tempo é sumamente importante para a igreja. E muito especial. Esse tempo, Deus está abrindo portas de oportunidades através dos estudos. Nossos jovens estão estudando faculdade, universidade, escola secundária. E onde se está apresentando muitas oportunidades. Eu não sei se aqui há alguns jovens onde tem nas suas classes alunos de outras nacionalidades. Tem? Tem algum chinês estudando lá com vocês? Algum polaco? Ucraniano. Alemão. Já tem um ucraniano. Já tem um ucraniano. Na Holanda, os jovens da nossa igreja, como estamos em Amsterdã, onde há todas as nações do mundo, é comum ter, na classe dos nossos jovens, marroquinos, turcos, suriname, asiáticos, dos países da Ásia, do norte da África, etc. De qualquer parte. Deus está abrindo muitas portas para a igreja hoje. Aleluia. E as portas estão aí, diante de nós, começando pelos estudos, começando por trabalhos, por contatos, por intercâmbios, em nossa atualidade. Essa manhã eu toquei simplesmente no assunto da globalização. Hoje a imigração, ou essa boa mistura dos povos da Terra, ela tem cooperado muito para gerar portas abertas. Se você vai a um aeroporto, você desce do avião, e o mesmo avião está... As pessoas a limparam o avião e já carregaram novamente o mesmo avião, e por um corredor saem todos os outros, ou seja, quantos passageiros, e no outro corredor, no mesmo avião, estão entrando mais 200 passageiros. Para ir ao mesmo destino que trouxeram dos erros. Há um fluxo hoje no aeroporto de Lisboa impressionante. Ou nos aeroportos internacionais impressionante, seja Brasil, seja Europa, seja aqui em Portugal. Então, há um intercâmbio, e a globalização tem feito o nosso mundo ficar muito pequeno, gerando oportunidades que a igreja, em dois mil anos, nunca teve. É verdade. Eu não posso cobrar nada de outras gerações. Você não pode mais pensar se Paulo falhou, ou se Pedro não fez tudo o que deveria fazer. Mas só tem alguém aqui nessa terra, ou um povo nessa terra, que é você e eu, que somos responsáveis da continuação da história da igreja, e de que história vamos escrever nessa geração. Ah, né? É mesmo assim. Nunca a igreja teve tantas portas abertas como agora. A minha pergunta para você nessa noite é o que você está fazendo com todas essas portas abertas. Os meios de comunicações são outras portas abertas. Hoje nós encontramos oportunidades através da rádio, através da TV, através da internet. São algumas das muitas ferramentas que podemos usar para nos comunicar. Quando eu, como eu contei um pouquinho da história, me apaixonei pela minha esposa. E ela estava no Brasil e depois voltou ao Chile. As nossas cartas levavam duas semanas ou mais, duas, três semanas, para chegar. Então era uma coisa tremenda, uma prova de amor profundo. Eu nunca fui muito romântico e eu não sabia o que escrever a ela. Digo, os jovens não façam isso porque podem errar. Mas o que eu fazia? Eu escrevi uma carta, um jornal, de dez folhas. E quando ela recebia, ela dizia, mas que jovem romântico. Ela escreveu dez páginas. O que vai ter nessa carta? Isso aconteceu na primeira. Na segunda, ela já estava decepcionada. Eu não sabia o que escrever e eu contava tudo o que eu tinha feito na obra do Senhor. Eu escrevia toda a mensagem. Olha, eu fui e preguei em tal igreja, preguei esse versículo e aí eu li essa parte. Eu não sabia o que dizer. E no final, ela dizia, te amo. E ela ficava três semanas esperando uma carta de amor e recebia uma mensagem, por o menos edificava a alma. Eu não falei que não era mais isso, mas eu li a pão. Mas hoje já não temos mais essa dificuldade. Porque nós estamos falando de que hoje você pode ir ao outro lado do mundo e amanhã já se conectar através de um videoconferência e você está falando diretamente aqui. Hoje nós podemos aqui, em Marinha Grande, estar a ouvir missionários do Norte da África com o rostinho deles aqui, em viva voz, ao vivo, no mesmo momento. Nós não precisamos trazer uma gravação. Eu levei a Cuba uma imensa biblioteca, imagino eu, de mais de duzentos ou trezentos livros, entre apostilhas, entre mensagens, entre canções. Sabem o que? Alguém tem aí um pendrive? Tem aí um pendrive? Pode trazer aqui rapidamente. Sabem, irmãos, eu levei mais de duzentos, quase trezentos livros cristãos para os pastores, porque eles necessitam muito de material cristão lá. Porque eles não têm os recursos. Eu levei todos, tudo isso em dois pendrives. Ele veio uma biblioteca imensa. Imagina se eu chegasse lá no aeroporto de Havana, com duas ou três imensas malas de livros. E chegassem lá, eles iam olhar e dizer, não entra. Não entra, porque eles fazem qualquer problema para não deixar entrar. Mas eu levei dois pendrives de trinta e dois gigas, cada um, no bolso. Tranquilo. Levei uma imensa biblioteca e não me deu dor nas costas. Graças a Deus. Por que, irmãos? Por causa de que nós temos portas abertas e meios que hoje nos facilita. Você guardou um pendrive? Quem vai querer saber o que está vendo? Então, posso devolver aqui. Então, é isso. As portas estão abertas para nós. Esse é o tempo em que nós vivemos. E essa é a nossa oportunidade. Deus vai cobrar de cada geração o que eles deixaram de fazer. E Deus vai recompensar a cada geração o que eles fizeram. É verdade. E o mesmo vai acontecer conosco. Ninguém vai vir para os calcinhos, não é? Então, esse é o nosso tempo. Estamos... Por favor, João. Obrigado, querido. Então, essa é a nossa oportunidade. E quando eu olho no tempo de Paulo, no primeiro século, quando ele escreve essa carta aos coríntios, você pode estar aqui comigo, depurçado aí no texto, você vai encontrar que Paulo, ele tinha pelo menos cinco expressões do coração dele que tem muito a ver conosco hoje. Agora, as limitações de Paulo eram imensas. Paulo não tinha uma website. Muitas pessoas chegam à nossa igreja pelo website. É verdade. Paulo não tinha um GPS, um sistema de navegação. Eu cheguei aqui pelo GPS, graças a Deus, que Deus colocou essa ideia na cabeça de alguém. E esse alguém desenvolveu esse sistema que hoje nos abençoa. Não é? Hoje nós temos essas facilidades. Celular, um e-mail. Paulo não tinha nada disso. E aí Obrigado.